Esse é o grave sede naquele pique Esse é o meu mano de DJ tá vindo A minha sapata, eu jogo a gente da vida Toda onda pode ser ela, só quer curtir a vida Ela faz uma sete da pinta, a gente da pinta, a sete da pinta Ela faz uma sete da pinta, a gente da pinta Don't toggle on Aglan, Aglan, Aglan.... Aglan, Aglan! Aglan, Aglan Música Ela quer fingir na condição Ela vinha se derramar Na onda da caixão Se a calopinha se assanha Vou me andar, vou me tentar Vou me cantar, vou me cantar 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 Vou me cantar Vou me cantar Esse é o grave sede naquele pique Se inscreva no canal Mas esse é o grave sede Sucesso com a mulherada